Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem com filmes! Vem com filmes! Salve, salve! Eu creio em Deus Eu amo a liberdade Eu honro a minha vida Eu represento de verdade O pecador Aqui não tem coroa Os donados Dovou firmão na pura calma É tipo assim É tipo de coração Desejo pra você Vida longa e progredor Abra sua mente Seja um cara inteligente Banco e paixadeiro Fortalecendo essa corrente Valeu, calma, moleque Doide, eu vou dizer Nós sabe, vai na hora E não espera acontecer Tranquilidade Irmão tolo aguarde Vitória certa Vai cantar logo a liberdade Se vir mandado Você vai conhecer A verdadeira fúria Do falcão boladão Olha só Ela é fé em Deus R.D.L. é nóis A retratão O nosso bonde é pesadão Se vir mandado Você vai conhecer A verdadeira fúria Do falcão boladão Olha só Ela é fé em Deus R.D.L. é nóis O nosso bonde é pesadão O nosso bonde é pesadão O bagulho é doido, hein 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 Alô, alô, rapaziada Aqui não tem otário Olha o medo e neurótico Aqui no quarentenato E pra ficar legal Aqui é uma coriga Ai, Cláudio, quem diria Alagoa, picolinho O bagulho é louco E eu não tô sozinho Tô com o Totô e cabeça Eu tô com o Claudio e ratinho E aqui é o coriga O famoso vilão Tô com o Henice e barrigo E com o Renatinho e com o alemão E pra ficar mil grau Aqui não tem playboy Renatinho e alemão Ai, a chuva é morre Quem sabe faz na hora Vai, 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 vai Deixa que nós desenrolar Os inimigos tentam me arrastar Fala, fala, nós unimos Mas não conseguem provar Os inimigos tentam me arrastar Mas tem Deus pra dar Do que o diabo pra tirar Que eu não vi, eu sei Não vou nem passar batido O botão ficou rostido Ficou fochado E tão falando que é nóis Eles falam a nós de nóis Reconhece a nossa voz Fique em choque Diz até que ama a gente A barriga, a barriga A barriga é chapa quente Se o bicho pega Vai te desespero Não vem falar que é nóis Não é nóis, não tem medo Quem sabe faz na hora Vai, 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 vai Deixa que nós desenrolar Os inimigos tentam me arrastar Fala mal de mim Mas não conseguem provar Os inimigos tentam me arrastar Mas tem Deus pra dar Do que o diabo pra tirar Namora, namora algum lugar Namora, namora algum lugar É o pote ratinho que dá pra tomar É o doutor e o cabeça Que veio representar Renatinho em alemão Do funk já é tradição É o currida brasileiro Que é bestadão É o ministro da bacia Laca, fila, margarida Pra quem não o conhece É o MC, vai Diga pra mim Minha facção É o bonde de Deus Não sou ladrão Mas conheço bem Se liga, rapaziada Essa é que é a parada A bachada é fiel Sinistro é da bachada Os inimigos são fiel Sinistro é da bachada Eu tô mulado na ideia Eu não saio do leito Sacode a plateia Vários alunos que vingam na rima Amigo, Deus que te proteja Do outro lado da muralha é só Se liga, eu tô mulado na ideia Eu não saio do leito Sacode a plateia Vários alunos que vingam na rima Porque são pra audita Cidade inteira Aspion em qualquer lugar Como conheço Juntos do que a versão Botos fuzil pra cantar Botos fuzil pra cantar Saia noite só pra ganhar Junto com os irmãos Do 40 Saia noite só pra ganhar Junto com os irmãos É só G3 É só AK-47 O molde do 40 Pode crer Ninguém se mete É só G3 É só AK-47 É o complexo da maré Pode crer Ninguém se mete O sol brilha pra todos O mundo dá várias rodas E o que faz com essa tal de revolta Essa parada Pega o filme Vou te dar um papo Aqui é os talibã Quem vai rimar agora nesse bagulho É o MC K1 Bagulho é louco, tá ligado Nosso conde não pega nada Tá calor, demorou, é nóis Vendo, mata e pá Vou te dar um papo reto Vai, anota e não esquece O DJ não veio hoje Solta aqui na JBL Aqui o agulho é sério E com o povo tu não brinca O DJ não veio hoje Aqui é o DJ, o Coringa Então se liga, aê Alemão, se liga, aê O Coringa chegou chegando Para fazer o champ-me Paragulho é sério Tá ligado? Nosso bonde é bola, não Eu mesmo até gravei uma Com o Renatinho e com o Alemão E pra você ficar ciente Com certeza Eu não tô sozinho Breve, breve Tá vindo a nova Aí Com o Claudio e Radinho Então se liga, aê Aqui não tem pra ninguém Mas todo mundo tá ligado Que se bota a cara fica sem Vai, aê, 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 aê Se bota a cara fica sem Não vai ter pra ninguém Pachada mandou falar É que os fuzil tem mais de cem Granada tem também Se subir vai capotar Se bota a cara fica sem Não vai sobrar ninguém Pachada! Pachada mandou falar É que os fuzil tem mais de cem Granada tem também Se subir vai capotar Porra nessa profissão Hum, fuda, hum Vai ficar muito grande, caralho Segura aí, fuda, manda, manda Fica com isso Porra nessa profissão É igual meu nome tá em duvido Então vou representar Mandar um salve pros amigos Muito deles oprimidos Na liberdade vai cantar Na rua não tá fácil não É vários vacilão, que não sabe o que é respeito Mas que Deus queira sangue e pão que não dependa de nós não Porque a cobrança é daquele jeito E nessa vida que nós leva, ninguém se desespera Matar ou morrer, tanto faz Aqui ninguém foge da guerra, então desitoca as peças É assim que nós pegamos a paz Se bota a cara, fica cem, não vai sobrar ninguém Fachada mandou falar, é que o fússil tem mais de cem Granada tem também, se subir vai capotar Hoje nós procuramos uma grande perca, tá ligado? Que esteja com Deus, que o Senhor conduza a sua vida, tá ligado? Estamos boladão Boladão, boladão Estamos boladão Tranquilo ou senão Veja que situação Nós perdemos mais nossos irmãos Veja que situação Nós perdemos mais nossos irmãos Rodou no peito, o nosso coração chora Que fatalidade que não sai da memória Mas pro Grugão eu mando essa canção Moradão, sangue para o meu irmão De muita lembrada nossa mente explora Calma, eu retrocedo um pouco da história Matar passado reunimos irmãos Boladão Estamos boladão Estamos boladão Tanto não, você não Veja que situação Eu perdemos nossos irmãos Veja que situação Hoje eu perdi meu irmão Liberdade faz Lágrima cai quem te abraçou no sofrimento Coração bate, acelera no bom salário A minha vida toda só tem arrepento Família minha Meus amigos liberdade Era muito longe A grande grande a minha vizinha Graças a Deus Os companheiros lá da ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim E qualquer situação Eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no quarto, na direta, andava só Meus companheiros E a conversa que é melhor Um dia igual aos outros Tavam fazendo uma lenda Alô, puta! Eu tava com a pena no céu No mesmo dia a dia Atracado, SEDEX Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!